Da maneira como é estruturado, o sistema favorece que os piores subam ao poder, e essa obra irá te provar isto. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi o estopim para a Primeira Grande Guerra. É o que todos os livros de história e todos os professores nos contaram reiteradamente. Além de um trauma cerebral ocorrido no nascimento, Guilherme II, o último imperador da Alemanha, tinha deficiências motoras na parte esquerda do corpo, que o limitavam para certas tarefas. Fato este que tentou a todo custo esconder do público e de seus inimigos. Que tipo de lesão cerebral teria gerado tal deficiência? Guilherme II era um indivíduo, segundo o historiador Thomas Nepperdey, sem qualquer sentido de sobriedade, tanto para o equilíbrio e limites, quanto para a realidade e problemas reais. Era incontrolável e com pouca capacidade para aprender com suas experiências. Era desesperado por aplausos e pelo sucesso, além de inseguro e arrogante. Guilherme II era incapaz de ouvir seus ministros, chegando a dispensar seu chanceler Otto von Bismarck. Em seu regime, adotou uma política bélica perante a crise política de julho de 1914, culminando inevitavelmente na Primeira Guerra Mundial, manchando as páginas da história com milhões de mortes. Outro exemplo claro e típico de uma personalidade caracteropática, de influência em uma escala macrosocial, foi Stalin, brutal, carismático, encantador e emissor de decisões irrevogáveis. Além da crueldade desumana e munido de uma vingança patológica dirigida a qualquer um que se colocasse em seu caminho, Stalin possuía uma crença egoísta em sua própria genialidade, sendo sua mente, na verdade, apenas mediana. A melhora da qualidade da assistência médica ao longo do século XX mitigou o volume de indivíduos que sofriam de dano perinatal. Guilherme II provavelmente sofreu disto, ocasionando uma virtual diminuição nas consequências trazidas para sua vida adulta. Entretanto, essa espécie de lesão é apenas uma das muitas formas pelas quais indivíduos tornam-se socialmente desajustados, sendo também terreno fértil para o desenvolvimento da psicopatia. Agora, expanda essa ideia, caro ouvinte. Comece a pensar em Calígula, Nero, Mao, Atila Uno. Esqueça o anacronismo e imaginemos a possibilidade de analisar as mentes desses indivíduos. Quantos líderes ao longo da história certamente tiveram algum grau de desordem psíquica ou desfuncionalidade cerebral que os tornariam, ou deveria tê-los tornado, incapazes de assumir a liderança de qualquer grupo? Em toda a sociedade, há um certo percentual de pessoas que carregam desvios psicológicos causados por vários fatores, herdados ou adquiridos, que produzem anomalias na percepção, no pensamento e no caráter. Essas pessoas podem tanto vir a ser causadores do mal quanto agentes que sucumbem psicologicamente aos seus efeitos. O portal UOL, em agosto de 2023, publicou a notícia de que, segundo um determinado estudo, 50% da população teria pelo menos um transtorno mental. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, de 2021, aponta que cerca de um bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental no mundo. Assustado? É, talvez devesse estar. Este artigo foi escrito tendo como base a fantástica e desafiadora obra Ponerologia, Psicopatas no Poder, do psicólogo Andrew Lobaczewski. Lobaczewski foi um psicólogo polonês que estudou na Cracóvia, tendo nascido em 1921 e falecido em 2007, não sem antes publicar sua grande obra, objeto do presente artigo. Para tanto, obteve auxílio de diversos colegas pesquisadores, de maneira quase escondida, haja vista o regime comunista em que o leste europeu estava mergulhado. Ponerologia é uma obra que foi escrita e reescrita de maneira clandestina, sob constantes ameaças. Qualquer um que questionasse o sistema era considerado perigoso, alguns tendo sido torturados e assassinados. Felizmente, apesar de uma boa parte das pesquisas terem sido perdidas, o psicólogo conseguiu reunir forças para finalizar essa grande obra. Isso porque a primeira versão dela foi queimada, na tentativa de escapar de uma busca ocorrida em sua casa pela polícia secreta. Já a segunda versão sumiu, simplesmente se perdeu nas mãos de alguém que havia prometido levá-la e publicá-la fora da Polônia. Poneros, em grego, significa o mal. Sim, o mal, porque o traço dominante no caráter dos novos dirigentes, que davam um modelo de conduta para o resto da sociedade, era, inequivocadamente, a psicopatia. O psicopata não é um psicótico, um doente mental. Só lhe faltam os sentimentos morais, especialmente a compaixão e a culpa. Não é que ele desconheça esses sentimentos, muito pelo contrário. Ele conhece-os perfeitamente, mas os vivencia de maneira puramente intelectual, como informações a serem usadas, sem participação pessoal e íntima. Quanto maior a frieza moral, maior a capacidade de manipular as emoções dos outros. O psicopata é um amoral na definição do termo. Ele não aceita o código comum das pessoas. Para ele, roubar e enganar não é errado. E, por isso mesmo, ele não percebe estar transgredindo nenhuma norma, justamente por não tê-la introjetado em seu subconsciente como válida. A ponerologia é o estudo do mal, da psicopatia dentro das estruturas de poder, enquanto a ponerogênese é o estudo dos mecanismos pelos quais esse mal surge. Devemos nos perguntar, por que o sistema, da maneira como está estruturado, favorece tanto indivíduos psicopatas a chegarem ao poder? É certo que eles têm energia em ímpeto, por vezes maiores que o do homem comum, e suas habilidades em seduzir e enganar são inigualáveis. Mas como podemos permitir que um grupo relativamente pequeno de líderes psicopáticos destruam a alma de toda uma nação? O patocrata, isto é, o burocrata, o político que apresenta patologia mental, deve ser identificado e estudado, não apenas por seus efeitos diretos, mas também por sua influência indireta. Cito aqui, ipsis literis, a última frase do livro. Abre aspas. Pois se uma pessoa com algum desvio psicológico se considera normal, o que é de fato significantemente mais fácil se ela possuir autoridade, então ela considerará uma pessoa normal como diferente e, portanto, anormal. Isso explica por que o governo dessas pessoas sempre terá tendência a tratar qualquer dissidente como mentalmente anormal. Fecha aspas. Portanto, o patocrata é um indivíduo que favorece unicamente aqueles que o reforçam e coadunam com sua visão de mundo. Esses indivíduos são hábeis em ludibriar, tanto por conta da natureza da própria patologia, quanto pela propensão da pessoa comum em preferir ouvir aquilo que deseja em lugar de verdades dolorosas. Quando esses discursos encontram os microfones e, consequentemente, as massas, que, ao que tudo indica, formam um conjunto onde os sentimentos acabam dando lugar à razão, o psicopata obtém êxito em alcançar seus intentos vis. Ele acaba sendo o vetor crucial que retroalimenta e deforma o comportamento social de um sistema que está corrompido de tal maneira que aquele que se presta a dizer a verdade jamais alcançará uma posição de poder. Restam aos psicopatas, aqueles que mentem sem quaisquer constrangimentos, os lugares mais altos nas estruturas sociopolíticas. Ressentidos por vezes mal resolvidos, hiperativos e direcionados por suas dúvidas internas, eles se alimentam da miséria humana, fazendo promessas que não irão se cumprir. Não se pode subestimar a capacidade dos indivíduos de serem influenciados. Um líder corrupto que discursa, validando ou tirando o peso e a responsabilidade daqueles que se apossam da propriedade de outros, assaltando, extorquindo, iniciando violência contra pessoas pacíficas, acaba criando um ambiente fértil para que esses tipos de comportamentos se proliferem. Percebe-se uma degeneração dos valores morais, intelectuais e da personalidade. Estamos vendo isso acontecer com nossos próprios olhos. A sensação é a de que, não sem alertar antes, em um futuro não muito distante, quando as desastrosas consequências assolarem nosso país, teremos visto a gênese de toda essa história diante de nós. Antagonicamente ao indivíduo normal, que tem uma menor propensão a exercitar o mal, os piores têm reforço positivo para ingressar na lama suja do sistema, sendo este, na verdade, seu habitat, onde se sentem confortáveis. A influência do ambiente é mais incisiva sobre alguns indivíduos do que sobre outros, no mesmo sentido que afirmar que alguns são mais corruptíveis que outros. Portanto, a natureza da origem da maioria das psicopatias é variada e vai desde danos cerebrais em algum grau, causados pelos mais variados motivos, passando pelos adquiridos na relação com outros psicopatas, ou mesmo herdados geneticamente. O ambiente e o meio interno são corresponsáveis pelo progresso da pônerogênese. No nosso mundo contemporâneo, buscar a verdade tornou-se um inconveniente. Todos queremos ter nossos egos massageados e promessas de um futuro farto e agradável. Nós já sabemos que toda a sociedade contém um certo percentual de pessoas que carregam desvios psicológicos causados por vários fatores, herdados ou adquiridos, que produzem anomalias na percepção, no pensamento e no caráter. Muitas dessas pessoas tentam dar um significado às suas vidas irregulares através da hiperatividade social. Elas criam seus próprios mitos e ideologias de sobrecompensação e têm uma tendência a insinuar egoisticamente para os outros que os seus desvios de percepção são superiores, bem como os objetivos e ideias resultantes dos mesmos. Fecha aspas. Diante de tudo isso, Lobachevski propõe a criação e alterações das leis vigentes, com base na nossa compreensão do homem e do processo de pônerogênese, que opera dentro das sociedades, o que neutralizará tais processos de forma gradual e substituirá as antigas leis penais. A criação dessas leis deve ser um processo científico antes de ser político. Esse argumento evidencia que o autor assume uma visão positivista dos fenômenos sociais, sendo a ciência e a busca psicoterapêutica os remédios necessários contra tal mal. Ele justifica o argumento, sugerindo que o mal surge de tempos em tempos, sob diferentes disfarces e que somente a leitura analítica e científica podem dar uma solução final a esta questão. A interpretação moral do mal, portanto, deve ser deixada para trás e uma abordagem científica e terapêutica deve ser adotada em larga escala. Quanto maior o progresso alcançado na tentativa de entender as causas humanas do mal, mais hábeis estaremos para lidar com os efeitos tóxicos do condicionamento psicopático das grandes massas. A ciência da ponerologia deveria ser levada a sério para entendermos tanto como os psicopatas são formados quanto como pessoas comuns se permitem ludibriar por seus discursos. Portanto, o patocrata não é o agente único de todo o mal. Ele encontra ouvidos de pessoas ditas comuns, onde seu discurso reverbera e encontra eco, sendo, para tanto, se não o coautor da desgraça. Assumir essa responsabilidade está dentro daquilo que se espera como medida terapêutica social, mas ainda falta muito para se ter um arcabouço sólido dessa ciência. A grande conclusão que se deriva a partir da leitura de ponerologia é a de que a experiência pregressa do autor direcionou as alternativas que foram oferecidas dentro da obra de como solucionar o problema. Positivista, o autor recorre a todo instante à ciência, mas deixa passar o grande potencial da liberdade, pois uma sociedade voluntarista e livre mitigaria esse problema. O patocrata só ganha poder na medida em que o próprio sistema aumenta seu poder. Uma boa analogia seria vê-lo no alto de uma árvore. Lá em cima, perto de onde brotam as frutas, vemos seus mandos e desmandos. Porém, uma vez cortada a árvore, ele se encontrará em nossa linha de visão, e sua capacidade de interferir na vida comum se reduz às poucas pessoas ao seu redor. A esmagadora maioria das questões contemporâneas podem ser resolvidas oferecendo mais liberdade, jamais menos. Sair do sistema é parte dessa liberdade. Se políticos fossem bem intencionados, teriam a preocupação de que um novo Stalin poderia surgir a qualquer momento. Assim, no momento de criar uma nova legislação, ele precisaria oferecer a autonomia necessária para que cada indivíduo pudesse escolher não sustentar o câncer que poderia matá-lo no futuro. Se cada norte-coreano tivesse a opção de fugir para o sul, se cada cubano pudesse entrar em qualquer país próximo, essas pessoas, ou a ausência delas, esvaziaria o próprio poder do patocrata. Eles estão sentados, confortavelmente, sobre sangue e ossos de pessoas que jamais conheceram a liberdade. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Lucas Nada Mais, revisado e narrado por Lorde Calígula. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!